Oi, eu tô encantada com as mensagens desse bloco, bloco 4. Encantada. Assim, é tão pra hoje, é tão pra hoje, pra já. Quereis comprar um Deus? Valorizar feitos grandiosos, amparados apenas em julgamentos falhos, pode decepcionar. Muitas são as intenções. Muitas que se passam no coração das pessoas, quando se realiza um grande feito. Nossa, construir uma catedral, construir uma capela. Ah, qual era as intenções? No campo espiritual, seria quase a mesma coisa. Não fossem os sinais visíveis de sua obscura intenção. Alguém que se diz profeta e aparece no YouTube com mensagem completamente falsa. Que veio, não sei de onde, da cabeça, não sei, veio de algum espírito. Não fossem os sinais visíveis de sua obscura intenção. Como dar lindos e bons frutos, quando a raiz provém de um lodo imundo? Como falar coisas de Deus e revelações, sua tua raiz está com interesse? Como imaginar colher lírios se tua seiva foi de estrume? Como acreditar em fazer brotar luz se tua cegueira vem das mais absolutas trevas? O resultado no plano material pode até enganar. No espiritual, não existe como. Não existe. Uma hora tropeça. Pobres são aqueles que pensam em enganar a muitos. Alguém que sobe no palco e começa a falar. Dou aqui o exemplo de evangélico que quebra a estátua de Maria. Diz que ela está morta, está enterrada. Infelizes os que ganham recursos e benefícios em troca de uma ação aparentemente altruísta. Não, porque eu estou pregando, estou falando. Só besteira. Sem luz nenhuma. Sem luz nenhuma. Está falando o que as trevas mandam você falar. Quando entra interesse pessoal em ficar rico, famoso, etc. Vaidade, orgulho. Essa alma já foi pega pelo grande falsário. Satanás. Cuidado, alerta. Presta atenção. Estão brincando em levar a palavra quando, na verdade, o fazem por lucros e riquezas. Gente. O dízimo. Que é obrigado. Obrigado. Você tem que dar cem reais, senão Deus não vai te ouvir. Você tem que assinar um cheque em branco. Obrigado. Filha, se existe algo que abomina, são as distorções que agridem frontalmente o princípio básico do amor de Deus. Deus. Ele é gratuito. Ele é gratuito. Irmãozinho, irmãzinha. Deus é gratuito. Para de se sentir obrigado a dar dinheiro para pastor. Deus. Deus. Jamais foi imposta coisa alguma, pagamento algum, condição ou seleção prévia. Deus. É a única palavra que define Deus. É amor. Amor. Deus não é o que tem amor. Legal isso. Deus é amor. Não é o que tem amor. Não nos é possível sermos vendidos, por maior que seja a oferta. Você pode dar tudo. Não é possível nos comprar. Por mais difícil que seja o sacrifício, ou por pior que seja o esforço em contentar-nos. Deus. Não. Porque se eu subir a escada de joelho, eu vou conseguir... Deus não está à venda. Ele não interessa. Deus. 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 jeito nenhum. Somos gratuitos e a todos damos igualmente, no grau e tamanho exato que nos é pedido, sem desejar absolutamente nada em troca. Deus dá porque Ele quer e porque você merece, não é porque subiu a escala de joelho. Você amou dentro de casa a sua sogra, seu sogro, sua enteada, a não ser fidelidade e gratidão. É a única coisa que Ele pede em troca, fidelidade e gratidão. Obrigada, meu Deus. O amor de Deus, sabe o que é? Infinito. Não tem fim. Entendeis isso? Como querer comprá-lo por vinte, trinta, quarenta, mil ou milhões? Ah, porque eu vou dar cinquenta milhões para uma entidade. Mas não é por amor, é por interesse. É para sair no jornal, para ser filmado, alguma coisa. Tem interesse por trás. Nem todo ouro reunido no universo, E mais o que há escondido sob o solo, Jamais poderia comprar sequer um pequeno obsequio que seja, Ou uma graça, ou algo que desejais de coração. Os dons e graças que derramamos provém da gratuidade divina. Gratuito. Acordai para essa verdade absoluta. Abre os olhos. Entenda de uma vez. Para de ser roubado. Pastores indignos. Jamais conseguireis comprar um Deus. Pobres, infelizes, que assim pensam e agem. Como menosprezar a infinita bondade gratuita. Imaginando poder ser negociada. Com sacrifícios financeiros. Ou coisa parecida. Assinar cheque em branco e dar para o pastor. Faltar comida em casa. Não, porque eu quero conseguir minha casa própria. Então, eu vou dar todo o dinheiro que eu tiver. Você acha que Deus vai te dar uma casa própria comprando, achando que dá para comprar a Deus? Amor, porque Deus vai ter um tempo que dá para o coração. Amor é derrubar a Deus. Amor é distribuído com generosidade. Sabe pra quem? Pra todos. Todos. Basta saber recebê-lo na hora e momento em que ele chega. É perceber uma graça, um dom, um benefício, uma coisa assim. Nem dobrar o joelho e agradecer. Obrigada, meu Deus. Eu nem merecia, mas veia. Esse amor infinito de Deus também chega através, sabe do quê? Da dor, nas perdas, nos sofrimentos e aflições. É a hora que você para e você olha pra Deus. Caiu sentada. Teu banco zerou. Você está devendo o mundo no cartão de crédito. É o amor de Deus. O amor de Deus não vem dentro de um carro novo, um emprego fulgurante ou conquistas de bens materiais. Isso não representa o amor de Deus. Isso é mérito seu, você conseguiu. Mas não é dom, não é graça. Graça chega para a tua salvação de alma. Não o seu bem-estar nesse mundo. O amor de Deus se esconde atrás de tudo o que te fará bem. Você pensa que é um castigo? Não. Vai te fazer bem. Perder esse emprego. Conseguir uma muito melhor. Enquanto pessoa. Te fará bem enquanto pessoa. E te fará crescer espiritualmente. Você vai passar ali a igreja, vai fazer o sinal da cruz, vai rezar uma ave maria, vai pedir clemência, pedir perdão. Dar o perdão. Um belo carro pode apenas ser bom e útil para levá-lo a me conhecer melhor, numa paróquia distante. Sim. Deus pode dar um carro para você ir na paróquia lá. No outro vilarejo. Melhor ainda, quando puder, diz, levar mais quatro ou cinco juntos, para juntos experimentarem, meu amor. Este seu carrinho, este seu fusca. Mas, gente, um bom emprego pode e deve ser excelente a todas as criaturas. Desde que, com ele, eu possa ser honrado como senhor de todas as coisas. Inclusive, de todo sucesso profissional. Eu vos dou gratuitamente tudo o que vos fará bem. Você sabe tudo o que vai te fazer bem ou mal? Tem bola de cristal? Não, né? Deus dá gratuitamente tudo o que vai fazer bem para a tua pessoa. Porém, permito também que façam escolhas erradas. Eu não vou colocar uma tornozeleira para impedir que você vá por esse caminho. Escolha as erradas para que, mais à frente, possam me enxergar no desespero e na dor. Aí, você cai sentado e diz, e agora? Escolhi errado. E digo mais, até casamento. Escolhi errado. Reconheça isso. Pede a Deus clemência. A igreja é apta a analisar casamentos que não existiram, nulos. Você não sabia o que estava fazendo. Emocionalmente, você estava perturbada. Não conhecia o companheiro. Gente, eu li essa... Eu cheguei a pedir a nulidade do casamento. E eu tinha que preencher o questionamento. E eu fiquei impressionada. Como Deus é bom. Porque você pode ter entrado num casamento que nunca existiu. Num casamento completamente sem amor. Deus conhece tua história. Conhece aquele momento que você entrou na igreja lá, totalmente abobalhada. Com a festa, com o vestido. Sem noção do que estava fazendo. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem de falar. O que o meu casamento, Jesus, disse. Que não existiu. De jeito nenhum. Ele estava lá presente. O que ele não quer é que você anule o casamento para sair casando aí com o primeiro que vier. Não. Muda a vida. Já foi casada. Já teve filho. Agora, dedica para outras coisas. A edificação da tua alma. Deixa de depender de príncipe encantado. Não existe. Não existe. Uma hora cai a capa. Uma hora cai as botas. É isso aí, minha gente. Se Jesus quis que eu falasse, eu falei. Não era nada previsto. Eu acho muito interessante como Jesus conduz as mensagens do jeito que ele quer. Na hora que ele quer. Na hora que ele quer. Beijo a todos. Tchau.